Música É isso aí galera Então, hoje eu vou fazer um imitando youtubers pra vocês Espero que vocês gostem, é um pouquinho difícil, tá? Mas eu vou tentar dar o meu melhor, gente É um pouco difícil Eu coloquei o boné porque, ó Meu cabelo tá zoado Se você, ó, curte meus vídeos Me siga nas redes sociais que vai ter aqui embaixo Eu vou deixar meu Instagram, meu Facebook Meu e-mail, tá? E é isso aí galera O primeiro youtuber que eu vou imitar é o Lucas Neto, gente O Lucas Neto é o mais fácil que eu acho Porque assim, os outros youtubers que eu vou imitar Eu vou dar o meu melhor, gente É muito difícil de imitar Roda aí, gente Olha como o Lucas Neto é Muito bem, eu sou o Lucas E bem-vindos a mais um vídeo do meu canal A meta desse vídeo é 250 mil likes, galera E é isso aí Hoje nós vamos fazer uma torta gigante de frango, gente Vocês curtem o meu canal É isso aí, vamos bater a meta, gente O segundo youtuber que eu vou imitar, gente É o irmão do Lucas Neto Eu sou fã, sou admirador do trabalho dele Ele é demais Que é o Felipe Neto Bora lá Olá, eu sou o Felipe Neto Hoje é mais um vídeo Mais um vídeo do meu canal É... Eu sou o Felipe Neto É gente, o Felipe Neto é difícil demais Eu não sei imitar A terceira youtuber que eu vou imitar ela Eu sou fã dela Admiradora Admiradora, ó Admirador dela Eu acompanho os vídeos dela Ela é lá do Rio de Janeiro Ela é bem doidona Bem loucona Adoro os vídeos dela Espero que ela veja É a Diane Carolina Gente, eu adoro ela demais Espero que ela curta esse vídeo E assista E... Curta com bastante É... Que ela comente esse vídeo no meu canal Ela vai amar, gente Bora lá Salve galeros Salve todo mundo Salve cremojos Salve todo mundo Bem, gente Assim, eu só tô imitando as aberturas do... Do canal dos youtubers Pera aí Deixa eu arrumar meu boneco Mó doido, gente Então, eu só tô imitando Quando... É... Quando ele, tipo Faz a abertura do canal dele, gente Porque é muito difícil E o quarto youtuber que eu vou imitar Que eu adoro os vídeos dele Faz vídeos de comida É o Dário Roda aí, gente Como é o Dário Oi, gente Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Eu sou o Dário E hoje eu vou fazer uma torta de frango Será que vai ficar gostosa? Não sei Será? Ah, gente É isso aí Roda a vinheta Nossa, gente Falei roda a vinheta Meu Deus do céu Olha, gente A situação do meu cabelo É isso aí, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado É muito difícil imitar youtubers Muito difícil Espero que vocês curtam É... Eu quero a meta desse vídeo Dez likes, tá, galera? Se inscreva aí no canal E sejam todos felizes E tchau 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 Tchau